Olá, está começando mais um Prado News e infelizmente a Milena e o Thiago não puderam sair com a gente a semana Mas, não fiquem tristes, eu trouxe uma pessoa muito especial para apresentar aqui comigo Por favor, se apresente! Na última sexta-feira terminou a semana de oração, que tinha começado na terça E foi tão boa, mas tão boa que começaremos o projeto Deus Conosco Que consiste em um dia fixo para a gente orar aqui na igreja Esse dia será toda terça-feira, das 6h45 até as 7h30 E para mais informações você pode falar com o Laudio A respeito do nosso jantar de casais, que vai acontecer no dia 10 de junho Você tem até o dia 4 para fazer a inscrição Porque não vai ser aqui na igreja, então a gente tem que reservar o local com uma certa antecedência Relembrando que vai acontecer na Pio José Eventos, no Warlands E também falar que a partir dessa semana vai custar R$95,00 Mas, mesmo assim, não deixe de escolher um casal de amigos e levar lá E por último, mas não menos importante, o jovem vai acontecer na casa do Mi A reunião vai acontecer no horário normal, ou seja, 7h30 E se você precisar do endereço, fala com o Dimas Então, por hoje é tudo pessoal Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo Se inscreva no canal e tenha uma boa semana Tome banho e escove os dentes Na sexta-feira passada foi o aniversário do nosso querido Victor E para comemorar, o pós-reunião do grupo de jovens foi lá na casa dele Uma comida maravilhosa e uma festinha muito legal E para comemorar, o pós-reunião do nosso querido